Multikids apresenta Kids Chef Sorveteria Hummm, que delícia de brincadeira Fazer sorvete é fácil e divertido Basta colocar gelo, acrescentar os ingredientes, girar e está pronto São várias receitas pra deixar o dia mais gostoso E você ainda pode acrescentar frutas, coberturas e o que mais inventar Hummm, Kids Chef Sorveteria Uma deliciosa brincadeira da Multikids Multikids Pease